Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do Planeta Bola. Boa Alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria entre a casa e o Xadês Verbal. E falando nele, vou chamar o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Olá, meu caro Matias, como vai? Oi, alô para todos os nossos ouvintes que nos prestigiam, nos amam, nos toleram, nos desejam, nos compartilham. Antes de você apresentar o tema do programa de hoje, fazer alguns breves comentários sobre o último programa, sobre a Bósnia, o nosso querido Biratã, o Biratã Leal, o Birabanks, segundo ele mesmo, porque ele valoriza muito as suas próprias habilidades de goleiro. Ele nos lembrou que a Iugoslávia, falando em termos de não só com a entidade jurídica, mas também Copas do Mundo, ela existiu até 2006, porque eu falei que o último técnico da Iugoslávia em 90 foi Bósnia. O único técnico da Iugoslávia antes da dissolução da Iugoslávia, até 2006, o que se convencionava chamar de Iugoslávia era uma federação entre Sérvia e Montenegro, que depois passou a adotar esse nome. É, Copa do Mundo de 2006 jogou como Sérvia e Montenegro, mas a Copa do Mundo de 2002 jogou como Iugoslávia. 98 jogou como Iugoslávia. Inclusive, apenas uma digressão aqui, porque a gente ainda vai ter vários programas sobre isso, nada me tira da cabeça que se não fosse as guerras em 98, a Iugoslávia teria ganho a Copa. A Iugoslávia inteira, unificada. Mas, enfim, o Renan Gabriel Luna lembrou que o Misimovic, que a gente citou, que foi revelado no bairro, também esteve naquele Wolfsburg campeão alemão, que a gente citou por conta do Dzeko, Grafite e Josué. O Flávio Pepe Sanches gostou muito que ele espera um programa sobre a Eslovênia, onde ele mora um ano e meio, ele já mandou recados antes, ele mora em Ljubljana. E só me interro a de Melania Trump, e só me corrigindo, né, a Iugoslávia jogou as eliminatórias de 2002, não foi para a fase final, no qual a Eslovênia, sim, fez a sua estreia em mundiais. A Eslovênia, que tinha como 10, o Zarrovic, jogou muito tempo no Benfica. E, finalmente, o André Felipe Mendes perguntou se a UEFA não aceita a situação de várias ligas para um país só, no caso da Bósnia, mas aceita isso para o Reino Unido, porque lembrando que o Reino Unido são vários países afiliados, né, então, assim, o Reino Unido, do ponto de vista de Estado, é um Estado só, mas são vários afiliados à UEFA. A questão para a UEFA é, um afiliado pode ter um campeonato. Então, no caso da Bósnia, a não ser que a Bósnia virasse três afiliados, o que enfraqueceria muito o futebol bósno, né, então, como é um afiliado só, tem que ter um campeonato só. E estamos falando também dos fundadores da parada, né? É, tem outros privilégios. A International Board, por exemplo, conta com o voto da Federação Inglesa, da Federação Escocesa, da Federação Galesa e da Federação Irlandesa. Enfim, passamos então... Ah, apresentar o tema, claro. Passada, né, semana passada, que tivemos o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, vamos falar sobre o futebol feminino e também sobre o protagonismo das mulheres ao longo da história. Por isso, vamos chamar o primeiro bloco. Filipe, eu acho que no Fronteiras Invisíveis quase nunca a gente trata de mitologia, né? É, a gente sempre tem que fazer um recorte. É, um recorte, mas nesse caso não dá para deixar de falar das figuras mitológicas ligadas à mulher, né? E até porque, normalmente, quando o programa tem um recorte geográfico, né? Você tem como falar, ó, o primeiro registro de uma habitação humana em tal local é de tal data. Mas não dá para falar o primeiro registro de uma habitação feminina, porque eram os mesmos, né? Então, aqui a gente teve que mudar um pouco o recorte. Mas o que hoje é considerado o símbolo feminino, o símbolo da mulher, aquele círculo com uma cruz embaixo, é o símbolo de Afrodite, posteriormente Vênus, na mitologia romana, que também é usado para o planeta, muitas vezes, nas condições astrológicas, não astronômicas. Lembrando que são coisas diferentes, astrologia é charlatanismo. Caso você discorde, desculpe trazer essa informação. Um abraço para o nosso não ouvinte, Olavo de Carvalha. Um abraço para todos os astrólogos que nos ouvem. Brincadeiras à parte, fés, crenças à parte. E esse símbolo está ligado à ideia de amor, beleza e fertilidade. Ou seja, mostrando que a questão de você ligar muito a mulher a critérios de beleza e amor, ela não é de hoje. O problema é quando você liga exclusivamente a essa ideia. Mas a questão da fertilidade tem uma razão muito óbvia de você ligar o conceito de feminino ao conceito de fertilidade. E é por isso que a natureza, por conta da fertilidade da terra, da agricultura, das comunidades agrícolas, a ideia da terra, da natureza, sempre foi ligada a uma mulher, a questão da deusa-mãe. E é um elemento que é presente em várias culturas que não tiveram contatos entre si. Então nós temos a Gaia grega, que depois na mitologia romana se torna a Terra, ou seja, o nome do nosso planeta, que é a mãe de Urano, dos céus, dos titãs, dos gigantes e do mar. Ou seja, ela que manda na porra toda. Ela é a mãe de todo mundo, porque os titãs vão dar origem aos deuses. Então assim, ela é como se fosse a avó de Zeus. E Zeus tem que ouvir a vovó dele. A matiarca. É, entendeu? Então assim, e a gente tem isso na cultura hindu com a deusa Durga, a gente tem isso na cultura chinesa com Nua ou Nuva, e a cultura inca com a Pachamama, que é um termo usado até hoje em contexto político também. Você vira e mexe e fala em Pachamama. Sim, sim, que é a nossa terra, como se convenciona chamar na América do Sul. E outro exemplo disso, na região que hoje é o atual Nepal, o que a gente chama de Monte Everest, é um nome eurocêntrico, porque é o nome da expedição britânica que chegou lá. Mas o nome local é, por favor, paciência, Xomolungma, que significa deusa mãe do mundo, deusa mãe da terra, porque é a maior montanha, a montanha da deusa mãe. E em outras mitologias nós temos presenças de deusas femininas, que podem não ser a deusa mãe, mas que também tem papéis essenciais. Então, nós temos deusas egípcias, como Ísis e Nute, no caso, Nute são a deusa dos céus, não seria do paraíso, mas enfim, do firmamento. Nós temos deusas gregas, como Atena da sabedoria, Hera, Íris, Nikê, que depois se convencionou a chamar de Nike, que é a deusa da vitória. E o símbolo dela é o símbolo da Nike. Então, se você acha que paganismo, que alguma coisa assim é crime e deve ser queimado, não use roupas da Nike. Elas são pagãs. Nós temos a deusa Artemis da Lua, a deusa Diana. Nós temos deusas aztecas, deusas em culturas semitas, inclusive deusas judaicas pré-abraão, por exemplo, em várias outras culturas. E mesmo na cultura judaico-ocidental cristã, nós temos, em maior ou menor grau, especialmente no catolicismo... Talvez seja uma das grandes diferenças entre o catolicismo e o protestantismo é o culto à Maria. Exatamente, à Maria, justamente a ideia da mãe de Jesus, mãe de Deus. Muitas vezes é superior ao próprio Jesus Cristo. Aí já entrou em discussões, não se matem, por favor. Mas Maria, mesmo que ela não seja venerada, ela está presente em várias narrativas. Nós temos mulheres na narrativa do Islã e do judaísmo. E no catolicismo nós temos várias outras santas também. Santa Terezinha, enfim, aí tem a Santa Rita do Passa Quatro, enfim. Temos várias cidades até com esses nomes. Então o conceito do protagonismo feminino, seu termo foi sensacional, é muito mais antigo do que as pessoas podem pensar. Ah, não, falar em protagonismo feminino é coisa de esquerda pós-moderna, depois de Foucault em 68. Não, Katsu. Entendeu? Temos aí as deusas mães, deusa mãe Pachamama, 4 mil anos atrás. E aí nós temos duas discussões, já saindo da mitologia, entrando em questões sociais, que são duas coisas diferentes. É bom lembrar. O matriarcado, que seriam sociedades onde nós teríamos um monopólio ou uma hegemonia política na mão das mulheres. Isso é muito discutido, pois não há nada 100% cravável. Mas nós temos muito provavelmente sociedades matriarcais em Creta, na ilha de Creta, antes de 1500, 1500 antes de Cristo, na verdade, e na região atual, nas antigas cidades-estados sumérias. E que vejam, matriarcado é o monopólio ou a hegemonia feminina na política. E é um contexto diferente, é a sociedade matrilínea, a matrilinariedade, que é em que um grupo populacional, um povo, um clã, enfim, a descendência, ela conta na linha materna. E isso é muito buscado hoje em dia por conta de análise genética, já que o nosso DNA mitocondrial vem da mulher, vem da mãe. Eu não sabia disso, eu não sei nada sobre DNA mitocondrial. Então, certamente algum ouvinte, nosso biólogo, vai entender isso muito melhor que a gente. Porém, estamos falando em que não apenas a transmissão do sobrenome, em que o sobrenome que predomina é o sobrenome, muitas vezes, da mulher, mas em que, para você ser considerado daquela nacionalidade, você tem que ser filho de uma mulher daquela nacionalidade, em que a herança pode ser transmitida pela mulher, não pelo homem, em que quando você tem um casamento, ou seja, o estabelecimento de um novo núcleo familiar, é o homem que sai da sua casa, não a mulher que sai da sua casa. E aí nós temos alguns exemplos, tanto históricos quanto contemporâneos. Então, nós temos as tribos indígenas do continente americano, como os Cherokee, os Navarro e os Caribe. Nós temos os Tamês, onde hoje é o Sri Lanka e sul do subcontinente indiano. Antigamente, os Bascos eram matrilíneos. Os Tuaregs são matrilíneos e os judeus misturam elementos dos dois. Nós temos questões patriarcais, os grandes patriarcas, a questão da herança e tudo mais. Porém, para você ser judeu, você tem que ser o quê? Filho de mãe judia. O que determina se você é judeu é o ventre. Então, isso é interessante. E aí nós também temos uma especulação, muita discussão, muito debate, muita pesquisa sobre as antigas comunidades celtas, porque nós temos tumbas com esqueletos femininos extremamente ornados, com riquezas, indicando que era uma pessoa de poder. Porém, isso também é possivelmente uma invenção romântica das grandes líderes celtas, embora nós temos exemplos, como a gente vai falar mais para frente, de exemplos concretos. As mulheres gregas talvez transmitissem o cargo, especialmente se o cargo estivesse vazio. Então, isso é o caso, por exemplo, de Helena de Troia, da obra de Homero. A Helena de Troia era disputada, porque quem casasse com a Helena de Troia seria o rei de Troia. Então, você também tem a transmissão do cargo pela mulher. E aí, na Grécia, nós temos um exemplo bastante conhecido, bastante referência justamente do Homero, que seriam as Amazonas, que seriam uma nação de mulheres guerreiras. E aí elas ganharam um caráter mitológico, tanto que, por exemplo, Hipólita, que seria uma rainha amazona, tinha um cinturão mágico, que era um objetivo dos 12 trabalhos de Hércules. Porém, apesar de elas terem um contorno mitológico, elas muito provavelmente foram, sim, inspiradas em mulheres guerreiras reais da região da Trácia e da região da Sítia e da Sarmácia, que seria basicamente o que hoje é Bulgária, sul da Ucrânia e parte da Turquia, mais ou menos. E que nós temos, sim, relatos e vestígios arqueológicos de mulheres guerreiras dessa região, que usavam cavalo, usavam arco e flecha, hoje amazona é o termo para mulher que monta cavalo, porém aquela história de que elas extirpavam o seio para usar melhor o arco, que eu, inclusive, já propaguei sem querer em outros momentos, eu descobri que é uma lenda, na verdade. Não tem indício disso. Até porque, como não é um tecido orgânico, ele decompõe, você não tem como saber. E aí chegamos no Império Romano, em que nós temos a questão da linha matrilínea, vira um elemento de direito, um princípio de direito romano, que é a base do nosso direito, que é o Mater Semper Certa Este. Ou seja, a mãe você sempre sabe quem é. Você pode questionar a paternidade, mas não pode questionar a maternidade. Para questionar a paternidade, só recentemente, programa do Ratinho e tudo mais, análise do DNA. Mas, ou seja, a linha materna era uma forma segura de transmissão de bens, de transmissão de títulos, de guardas, enfim. Então, ela acaba se tornando um princípio romano. E, no Império Romano, nós temos como uma coisa mais exótica, um elemento pontual, as gladiatrix, que eram gladiadoras mulheres. Galesas. De vários lugares, mas o galesas parece asterix. Agora que caiu a ficha, desculpa. Mas que era uma coisa exótica, porém nós temos tanto vestígios arqueológicos, como os escritos, como relevos em pedra, registrando combates gladiatoriais entre mulheres, mas, repito, não era a regra, era uma coisa exótica. E, dentro do Império Romano, nós temos vários exemplos de mulheres extremamente poderosas, porém que oficialmente não ocupavam cargos. Oficialmente elas não poderiam ocupar cargos, a não ser cargos de sacerdotisas específicos para mulheres, mas nós temos mulheres extremamente poderosas e extremamente envolvidas em intrigas políticas, por exemplo, e quem assistiu a série Roma viu que várias das principais personagens são mulheres. E aí a gente chega aqui no registro de mulheres que ocuparam cargos, então vamos falar aqui um pouco de monarcas, da Idade Antiga, deixando claro que a gente vai falar, sim, de líderes eleitas, porém no último bloco. Então, como primeira monarca confirmada, nós temos Kubaba, na região da Suméria, no século 25 a.C., ou seja, 2500 a.C. Porém, nós temos uma especulação, uma possibilidade, que nós temos um ou uma faraó, Neiti Hotep, que governou o Egito na primeira dinastia, por volta de 3.100, e que sempre foi tomada como homem, porém novas evidências sugerem que foi uma mulher. Mas, se a gente ficar no Egito, o primeiro faraó mulher, não sei qual seria o feminino de faraó, faraá, faraona, seria Soberneferu, já no século XIX a.C. Na Antiguidade, nós temos ainda os exemplos de Dido, fundadora de Cartago, que pode ser ou não lendária, em 9 a.C. Quem jogava Civilization II lembra dela? Rainha Gorgo, de Esparta, que aparece, inclusive, em 300 de Esparta, no século VI a.C. E ela foi uma figura politicamente extremamente relevante, e Esparta era um lugar onde as mulheres tinham funções políticas, podiam ter funções políticas. Cleópatra, no século I a.C., mas Cleópatra a sétima, tem várias Cleópatras, na dinastia Ptolomaica, que era descendente de Alexandre o Grande, de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande, e Cleópatra a sétima é a mais famosa, e a rainha celta, a rainha dos Issenos, que falei anteriormente, que ia mencionar depois, que a rainha Budica, no século I, que por volta de 60 ou 61 d.C., liderou uma rebelião contra o domínio romano. Indo aqui já para a Idade Média, nós temos, no Japão, a primeira imperatriz mulher confirmada é Suíco, no século VII. No Vietnã, nós temos a fundação do país, ligada a uma mulher, que lidera uma rebelião contra a dinastia Han chinesa, que é a Trung Trac, a pronúncia certamente está errada, desculpem, nós temos Sibila, rainha de Jerusalém, que é a personagem do filme Cruzada, inclusive, no século XII, e ela foi uma personagem histórica importante, temos Isabela da França, no século XIV, que é a personagem da Sophie Marce, no Coração Valente, só que ao contrário do que mostra o Coração Valente, ela é tipo a donzela em perigo tradicional. Não, na vida real, ela tinha um amante, aí ela, junto com o amante da França, derrubou o rei na Inglaterra, que era o marido dela no filme, instauraram um novo governo, aí ela foi derrubada pelo próprio filho, aí ela deu um jeito de manter suas possíveis, sua riqueza, enfim, ela foi uma personagem política muito importante. E, finalmente, talvez na Idade Média, a maior rainha da Idade Média, foi Margareth, da Dinamarca, no século XIV e XV, porque ela fundou a União de Calmar, foi quando toda a Escandinávia esteve unida, numa coroa só, e esse processo de unificação foi dela. Vindo agora para o período moderno, nós temos Isabela de Castela, que foi uma das rainhas católicas, e foi financiadora da viagem de Cristóvão Colombo, e Cristóvão Colombo, quando chegou na ilha de Espanhola, que ele batizou, atual República Dominicana, ele foi recebido por Anacaona, uma cacica da tribo dos taínos. No século XVI, temos a rainha Elizabeth, na Inglaterra, e sua principal rival, Mary Stuart, rainha da Escócia. Posteriormente, temos Anne da Áustria, que, apesar do nome, ela foi rainha da França e de Navarra, no século XVII. Séculos XVIII, temos talvez as duas maiores líderes políticas, mulheres da Europa. Ainda no século XVII, a gente tem também a Nijinga Mibandi Cagombe, que era a Ningola, do reino de Matamba, e posteriormente ficou conhecida como Dona Ana de Souza, depois da ocupação portuguesa, mas ela, enquanto monarca, inclusive, há relatos de que ela se vestia de homem, e fazia com que os maridos dela, no plural, se vestissem de mulher. É, cada um com um, cada um, cada um. E aí temos Maria Tereza da Áustria e Catarina Grande da Rússia. E aí nós temos no século XVI e XVII também um período muito interessante, que é na história otomana, que é chamado o Sultanato das Mulheres, que é um período de 130 anos, entre o século XVI e XVII, que nós temos uma série de sultões, que ou são menores de idade, ou são declarados incapazes, ou são malucos. Então, o governo é muito exercido pelas mães e esposas dos sultões, que são, no caso das mães, as sultãs Valide, e no caso das esposas, as sultãs Hasek. Chegando no século XIX, nós temos Vitória do Reino Unido, era vitoriana, foi uma governante que definiu uma era. Nós temos Xixi, da China, que foi uma das últimas, a última grande imperatriz, Tsing, ali já no declínio da monarquia, mas governou por 47 anos, e ela tem uma coisa curiosa, que ela chegou na corte como concumbina. Ela foi de... Lembrando que concumbina, hoje é um termo jurídico, mas concumbina, em bom português, é escrava sexual. Inclusive, sobre o Império Otomano, ficou uma reflexão aí para o pessoal, eu sei que às vezes eu sou meio chato com essas coisas em relação ao Oriente Médio, mas se você não batizaria o seu restaurante de restaurante escrava sexual, não batize ele de restaurante odalisca, porque odalisca, por mais que tenha essa coisa exótica, um restaurante de comida árabe e tal, significa restaurante escrava sexual. No mesmo aspecto, se você não vai colocar o nome do seu restaurante de Auschwitz, não coloca de senzala também. É, muito bem lembrado. E no caso da Xixi, da China, ela governou por 47 anos, a China. Nós temos a rainha Zeu de Tu, da Etiópia, de 1916 até 1930, parte da resistência ao domínio europeu, domínio italiano principalmente, e ela é mãe do Selassie. E, finalmente, nós temos uma coisa interessante, que em 1890, acende ao trono dos Países Baixos a Guilhermina, que vai governar até 1948. Ela vai ser considerada uma heroína nacional, porque ela vai inspirar os movimentos de resistência, apesar de ter que aceitar a ocupação nazista. e ela vai ser sucedida duas vezes por mulheres. Os Países Baixos, até 2013, de 1890 a 2013, o Países Baixos, a linha sucessória foi feminina. Guilhermina, depois Juliana e depois Beatrix. E isso é curioso também, porque nós temos a Lei Sálica, que foi a Lei dos Francos, redigida por ordem de Clóvis, ela foi redigida entre 507 e 511. Um abraço para o professor Marcelo Cândido, de medieval da história USP. e eu estudei bastante, bastante não, mas mais do que as pessoas normais deveriam, sobre a Lei Sálica, e ela estabelecia que mulheres não podem herdar, elas não podem herdar terras. Então, a disputa no trono, e a Lei Sálica acaba sendo basicamente aceita, como ela é, a Lei de Carlos Magno, ela acaba sendo basicamente aceita como uma lei europeia, praticamente, uma sucessão, uma sucessão legislativa do Império Romano, quase. E, a Lei Sálica estabelecia que mulheres não podem herdar, então ela vai influenciar a disputa pelo trono francês nos séculos 14 e 15, o que está ligado ao Henrique V, à Guerra dos Cem Anos, isso, inclusive, é citado pelo Shakespeare. Quando a Rainha Vitória acende ao trono em 1837, ela acende ao trono britânico, porém, o reino de Hannover, que fazia parte dos domínios britânicos, tem que ser separado, torna-se um reino independente, porque ela não poderia herdar terras sálicas. Então, o reino de Hannover, na atual Alemanha, se torna independente. E tem esse debate na sucessão dos Países Baixos. Então, para ter essa linha sucessória feminina, os Países Baixos rejeitam a Lei Sálica. E, finalmente, a única monarca a governar o Brasil, governar outras terras que hoje são o Brasil, Maria I de Portugal, século XVIII, que foi uma governante, uma déspota esclarecida, mas depois, na época que a família Raul vem para cá por uma série de traumas, ela é conhecida como Maria Louca. Então, todo mundo pensa em Maria como apenas Maria Louca, mas ela também foi uma grande governante da história portuguesa, período Pombalino, tudo mais. E Maria Louca é a pinga que os detentes produzem artesanalmente. Eu não quero saber como você teve essa informação. Foi na estação que era endirou. Foi. E a pinga está boa quando o botijão começa a andar sozinho, por causa da pressão. E, finalmente, nós temos duas monarcas no mundo hoje. Até pouco tempo atrás nós tínhamos três, porém, a rainha dos maores faleceu recentemente, que são Elizabeth II, do Reino Unido, que tem 16 coroas. Ela é rainha do Reino Unido, da Jamaica, das Bahamas e tudo mais. Do Canadá. do Canadá, da Austrália, Nova Zelândia, e Margarete II, da Dinamarca. Hoje, ou seja, temos apenas duas rainhas e, como eu disse, a gente vai falar das líderes eleitos no próximo bloco. Mas, na linha sucessória, a Suécia está próxima. Que é, inclusive, meio brasileira. Meio brasileira, né? Mas, aqui a gente falou mais de monarcas por conta dessa linhagem antiga, da gente poder falar da estrutura de poder antiga e, como sim, nós temos protagonismo feminino na política há muito tempo. Vários nomes que vocês certamente já ouviram falar, outros nomes que espero que vocês tenham descoberto agora, tenham aprendido agora, assim como a gente aprendeu fazendo pesquisa para esse programa e aí de líderes políticas eleitas contemporâneas, entre aspas, a gente vai falar no último bloco. Bem, a gente vai falar também de monarquia agora, mas dentro de campo. Vamos falar da Rainha Marta e de outros tópicos do futebol feminino. Gostou do gancho, hein? De outros tópicos do futebol feminino. Mas, para isso, a gente vai chamar uma especialista no assunto, uma militante da modalidade no Brasil. Estou falando da Lu Castro, jornalista. Então, é isso. Vamos ao campo junto com a Lu. O campo. Bem, Felipe, para falar sobre a história do futebol feminino, a gente chamou uma convidada de peso aqui, uma autoridade no assunto aqui no Brasil. O programa você quer presente, então. Então, vou chamar a Lu Castro, jornalista que há décadas cobre a modalidade, né, Lu? Pelo menos uma década, vai. Muitas décadas ainda não. Espero chegar lá. Obrigada, Matias, pelo convite. Prazer falar com você, Felipe. Muito obrigado. Bem, então vamos dar o pontapé inicial, né, sobre os primórdios do futebol feminino. e aqui eu vejo dois registros, pelo menos, ambos na Escócia, né? É, no caso, a Lu vai poder explicar melhor, mas a gente teve um jogo com as regras da federação, já, em 1892, porém, tem pelo menos um registro anterior, né, que também na Escócia, o de 1892 foi em Glasgow e o de 1790 foi em Lothian, na Escócia, também. Isso mesmo. Foi, eu encontrei imagens fazendo uma pesquisa pra exposição, então eu me deparei com essa data e falei, deixa eu ver o que eu encontro, mas aquela coisa, registro palpável, você não tem, o que eu encontrei foram imagens do campo, mas nada além disso, mas é só que foi registrado ali um jogo de mulheres em 1790. E já em 1894, né, a gente tem talvez o primeiro registro bem documentado a partir de um clube chamado British Ladies Football Club, que foi fundado por uma ativista feminista, a Nettie Honeyball, e que talvez esse tenha sido o grande impulso pra modalidade e que cresceu muito com a Primeira Guerra Mundial, né, Felipe? É, porque os homens estavam na guerra, né, então isso é uma coisa que a gente vai comentar, inclusive, no próximo bloco, né, a Primeira Guerra Mundial, ela favorece muito os movimentos sufragistas e feministas, porque, como os homens estavam no campo de batalha, você tem uma emancipação agora econômica e social da mulher, porque a mulher vai ocupar o posto de trabalho fabril, que já ocupava antes, mas agora, em larga escala, ela vai ter contato com a guerra, muitas vezes em funções administrativas e de enfermeiras, porém, nós temos relatos de mulheres combatentes na Primeira Guerra Mundial pelo exército russo, por exemplo, então, e principalmente o home front, né, a sociedade, no caso, o Reino Unido, as ilhas britânicas, então, você vai ter uma sociedade com uma grande presença agora econômica, administrativa das mulheres, e aí, junto com isso, você vai ter o acesso autônomo ao entretenimento, então, você vai ter as mulheres não apenas indo aos jogos, mas agora as mulheres jogando a bola, né, então, com a Primeira Guerra Mundial, nós teremos uma grande emancipação feminina, e aí nós teremos o primeiro campeonato provavelmente registrado, que foi disputado em agosto de 1917, e que foi disputado o nome do, 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 assim, o nome fantasia, o nome do, do, do torneio era um nome bastante grande, porque ele envolvia vários nomes de fábrica, mas o nome do campeonato era como se fosse Copa das Fabricantes de Munição, que eram vários times de mulheres de fábricas de munição. De munição, e isso na região do Nordeste, da Inglaterra, porque cita aqui os rios Tiny, Ware e Tess, né, que banham respectivamente Newcastle, Middlesbrough e Sunderland. Então, cada qual ali, né, uma região onde o futebol é muito popular. Já no pós-guerra, né, a gente tem uma nova iniciativa do Dick Kers Ladies of Preston na década de 20 e que é a primeira equipe que acaba excursionando, né, levando a modalidade a outros países, principalmente a França, né, sai do Reino Unido, o futebol feminino, e chega ao continente. E nessa ocasião, houve uma goleada sonora, né, dessa equipe sobre a Scottish Ladies Eleven, no placar de 22 a 0. engraçado. E a Dick Kers Ladies é onde a gente encontra mais registro, a gente tem bastante informação e imagens também, né, porque também não é fácil encontrar, quando você vai fazer alguma pesquisa assim, você, nossa, é bastante trabalhoso. E a Dick Kers Ladies é bem famoso, assim, já saiu bastante coisa. Isso. A Escócia estava sem goleira? Isso. 22 a 0 ainda por cima. Não, era um time maço. É, me lembra uma das maiores goleadas do futebol masculino, no caso, a Austrália contra a Samoa americana, 32 a 0. É quase um gol a cada três minutos. Mas, esse foi, talvez, um impulso fora da Inglaterra, mas o último suspiro nas ilhas, já que em 1915, e 21, a Football Association proibiu, né, os jogos. Proibiu os jogos femininos em campos de associados. Então, e aí, a gente está falando basicamente de quase todo e qualquer time britânico, né, porque a federação inglesa, ela envolve, tanto que a FA Cup até hoje, ela tem 500 times, envolve times amadores, times semi-amadores. Recentemente, teve um episódio do Arsenal jogando contra o Sutton, na quinta divisão, e aí o goleiro reserva comer uma torta no banco, e o goleiro reserva, ele era maior que eu, sabe? Sensacional. E todos os vértices de medida possíveis, ele era maior que eu. Então, e essa proibição só vai acabar em 71. Ou seja, 50 anos, né, do banimento das mulheres dos campos. E aí, justamente em 71, nós temos a formação da FA Women's Cup, Copa da Federação, Copa Feminina da Federação, que existe até hoje, é o campeonato feminino bem estabelecido hoje, que é o mais antigo, vem desde 1971, e o time mais campeão é o Arsenal, que tem 14 campeonatos aí nesses 47 disputados, mais ou menos. E no ano seguinte, né, a FIFA determina que o futebol feminino deva ser gerido, administrado, pelas federações locais. Tem uma coisa interessante, assim, que eu comecei a pesquisar há um tempo atrás, a maneira como eles fizeram o futebol feminino entrar nos clubes, nos grandes clubes ingleses. Eles têm um centro de excelência lá de formação, e que a coisa não vai até o sub-13, ah, sub-13, sub-15, não, é sub-11, sub-9, então você vê meninas, as meninas bem novinhas, já desde cedo correndo com a camisa do clube, treinando, é uma coisa fantástica, é um sonho. Isso. E em 1989, o Japão forma a primeira liga com times e atletas profissionais que permanece até os dias de hoje. Isso vai ser muito importante nesse novo momento do futebol feminino, desse ressurgimento, já que, dois anos depois, é disputada a primeira Copa do Mundo da modalidade, no qual os Estados Unidos são os maiores campeões, com três títulos, 91, 99 e 2015, a última edição, a Alemanha tem um bicampeonato, 2003 e 2007, Noruega, campeã em 95 e o Japão, em 2011, também conquistou a sua primeira Copa do Mundo. E sobre os Estados Unidos, como a gente já comentou no programa sobre as Olimpíadas, sobre essa discussão do futebol como uma questão identitária, e no caso como uma questão identitária de gênero, nos Estados Unidos, futebol é, entre aspas, coisa de menina. O menino, ele vai jogar o futebol americano, o beisebol, principalmente esses dois, mas basquete nas zonas urbanas, hockey, onde é frio, e a menina vai jogar o futebol, porque teoricamente é um esporte que para eles tem menos contato, é menos violento, alguma coisa assim. E inclusive é muito incentivado o futebol misto, principalmente nos subúrbios, porque tem um recorte de classe também. O futebol nos Estados Unidos é um dos esportes mais disputados, principalmente por crianças, e nos subúrbios. Então, é o esporte que tem mais filiados nessa faixa etária. E você mencionou da questão dos subúrbios, lembrando que subúrbio muitas vezes não é necessariamente uma pessoa pobre, pelo contrário. No caso, esse conceito de subúrbio nos Estados Unidos é o que aqui na grande São Paulo, por exemplo, seria a Alphaville. É, os bairros planejados. E nesse segundo momento, na década de 90, também a modalidade é disputada nos Jogos Olímpicos a partir de 1996, justamente em Atlanta, nos Estados Unidos. Daí, o Brasil teve a artilheira da competição com a pretinha, com quatro gols, e que depois foi, a Cristiane repetiu esse feito em 2004 e 2008, em ambas as ocasiões com cinco gols. e a gente tem a maior campeã é os Estados Unidos, assim como na Copa do Mundo, com quatro medalhas de ouro, seguida por Noruega e Alemanha. É, e a pretinha debulhou. Em 96, eu tive a oportunidade de rever o jogo inteiro do Brasil e Alemanha. Minha nossa, que coisa absurda. Assim, até levantei a questão de recorte também, que eu acho, não sei se cabe falar agora, mas talvez para um outro momento, mas a gente tem um embranquecimento, a gente está tendo um embranquecimento na seleção feminina e você pega as primeiras seleções, ela tinha uma quantidade de jogadoras negras bem maior do que a gente tem hoje e faz uma diferença no modo de conduzir o jogo no meio de campo ali, porque Pretinha e Roseli, Formiga, Kátia Silene fazendo gol, era uma coisa espetacular e ali, nas Olimpíadas ali você pôde ver, era uma seleção um pouco mais amadurecida até. Sim, e agora falando justamente do começo da modalidade no Brasil, a gente volta para a década de 20, onde tem o registro da primeira partida de futebol feminino entre as senhoritas dos bairros Temembé e Cantareira na Zona Norte de São Paulo, conforme noticiado pelo jornal A Gazeta. 20 anos depois ocorreu o primeiro jogo masculino apitado por uma mulher, um amistoso entre o Serrano de Petrópolis contra o América do Rio e nessa ocasião o árbitro passou mal e uma teta da partida preliminar desse amistoso assumiu o apito. Só que é nesse período também que vem a pá de cal na modalidade no Brasil, assim como ocorreu na Inglaterra, já que no Estado Novo durante a ditadura varguista foi criado o Decreto-Lei 3.199 proibindo a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, entre eles o futebol. Eu não sei, as mulheres têm pernas, né? Tem. Então, a natureza feminina permite que elas joguem futebol e esse decreto só seria revogado em 1979. O CND ele regulamentou essa proibição em 65, né? Olha, não pode alterofilismo, não pode futebol de praia, não pode... Somos nossos ouvintes, CND, Conselho Nacional de Esportes. Ele regulamentou isso em 65 e aí ele reconheceu no dia 26 de março de 1983 que o futebol feminino era um esporte, poderia ser praticado, né? A nota saiu na Folha de São Paulo do dia 28 de março de 1983 e tinha umas coisas curiosas, né? O CND estipulou 70 minutos de duração a partida, intervalo de 15 a 20 minutos, a bola com diâmetro de 62 a 66 centímetros, pesando 390 gramas. As jogadoras poderiam usar chuteiras ponte com as travas metálicas e ponte agudas, mas não poderiam trocar de camisa após o jogo. Só que a gente já teve acho que a Brandy, não, a Brandy uma jogadora da seleção americana arrancou blusa, aqui as meninas também com top tiraram blusa para trocar assim, a gente teve um movimento bem legal nesse comecinho da década de 80. Isso, e daí falando propriamente da seleção brasileira, a gente tem também uma dúvida em relação qual teria sido o primeiro jogo e aqui na pesquisa que o Felipe fez achou esse registro de 1986 numa amistosa internacional com os Estados Unidos no qual a seleção brasileira foi derrotada por 2x1 mas você trouxe um dado novo aqui para a gente Sim, porque o que eu tenho conhecimento é que a seleção a primeira formação da seleção foi em 88 foi até um preparatório para o Mundial Experimental da FIFA então o que eu descobri pelas minhas fontes e eu agradecer a fonte que é o Ademar Fonseca o Dema que na verdade esse time que jogou contra os Estados Unidos foi o time do radar numa discussão pelo México eles usaram uma camiseta amarela para fazer uma alusão à seleção não uma seleção feminina porque ela ainda não existia mas provavelmente a seleção brasileira e foi esse jogo que o time do radar perdeu para os Estados Unidos e explica explica um pouco para a gente do radar a importância dessa equipe que foi hegemônica nos primeiros anos do futebol feminino na sua volta sim o radar ele radar e Saad né tinha era uma era a rivalidade dos anos dos anos 80 era o radar e o Saad o que contemplava o maior número de meninas que foi base de seleção tem uma sede tinha uma sede muito interessante eu não conheci tá mas quem conheceu já me falou que era super bem cuidado o presidente era super ele gostava do futebol feminino e o radar trouxe muitas atletas né a própria Roseli jogou no radar Michael Jackson ai tanta menina muitas muitas as veteranas passaram pelo radar então é de extremo importante tanto o radar quanto o Saad são duas equipes assim as 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 pioneiras e as 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 protagonistas da maior rivalidade da década de 80 e falando da seleção brasileira você traz aqui um registro também talvez o que seja o primeiro grande momento de aceitação do público em relação a essa equipe né que foi no sul-americano de Uberlândia isso em janeiro de 95 sim isso mesmo é isso foi qualificatório né pra copa e a final contra a Argentina teve uma base uma média de 75 mil é pessoas acompanhando o jogo uma coisa bem legal que a gente não consegue imaginar hoje atualmente e falando aqui de de feitos individuais né pela pela seleção brasileira a jogadora que mais vestiu a camisa foi a formiga interminável segue jogando né anunciou sua aposentadoria da seleção mas assinou com Paris Saint-Germain recentemente marcou gol lá e que de 95 até o ano passado disputou 146 jogos é seguida pela Cristiane com 127 e a Marta com 115 e daí falando agora da artilharia da da a Marta tem a Marta tem mais gol que o Pelé pela seleção né uma coisa muito legal isso ela com 106 gols atuando desde 2003 né a Cristiane com 85 e a Pretinha com 41 nós temos aí a gente só precisa de mais goleadoras eu acho precisamos formar mais goleadoras vamos sentir falta e daí as melhores colocações do Brasil nas principais competições no mundial na Copa do Mundo o Brasil conseguiu o vice-campeonato em 2007 e a terceira colocação em 99 em 2007 era um timão hein foi por pouco já nos Jogos Olímpicos o Brasil foi prata em 2004 e 2008 e assim como na Copa do Mundo disputou todas as edições desde então no Pan-Americano tem 3 medalhas de ouro 2003 2007 jogada no Brasil e 2015 e a prata em 2011 já a Copa América o Brasil tem 6 títulos e um vice nas 7 edições que foram disputadas entre 91 e 2004 e daí tem 2014 e daí tem uma questão em relação às estrelas no escudo né porque se dá essa polêmica é eu acho que seria justo que as meninas tivessem as conquistas é porque eu também fico pensando assim quanto que como que isso seria disposto na camisa o de Pan o de Pan é pra compor uma camisa a medalha de prata é pra compor uma camisa como que como que seria feito isso porque na masculina são os títulos mundiais ok e da feminina como que isso seria utilizado que eu não acho que tem que usar o título que é da masculina e daí isso esbarra até numa própria determinação da FIFA em relação a outros torneios que não a Copa do Mundo a única exceção feita é a Uruguai por conta das duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 24 e 28 que na época foram muito importantes pra formação da Copa do Mundo mas é a única exceção que a FIFA permite nesse caso e falando da realidade do futebol feminino atualmente a gente esbarra em diversas barreiras principalmente a falta de apoio dos grandes clubes né Lu sim e é uma coisa que eu bato tanto eu acabo sendo chata porque em pontos que a maioria das pessoas ficam sim bastante felizes que está acontecendo eu sou aquela que vou sempre falar não peraí está faltando coisa a gente tem o brasileiro feminino desde 2013 a gente contava com a Copa do Brasil continuando né mas a CBF aumentou o brasileirão como a gente já tinha sugerido em outras ocasiões mas acabou com a Copa do Brasil que dava mais chance para outras equipes já que você tinha o ranking de federações que determinava os clubes que iam participar então você tinha o país de alguma forma contemplado nesse formato com o fim da Copa do Brasil e nesse formato do brasileiro muitos clubes não vão participar de uma competição nacional então qual que é qual que vai ser o incentivo para o clube e continuar mantendo a sua equipe de futebol feminino porque qualificava para a Copa do Brasil qualificava para a Libertadores então e hoje o que que esses clubes que não estão contemplados dentro do ranking podem almejar pouca coisa então a gente tem esse problema agora por isso que eu falo que eu vou sempre dar uma cutucada em alguma coisa porque não ficou totalmente legal para todo mundo tem que estar bom para todos e agora tem essa determinação da Comembol que para um time poder disputar Libertadores ele tem que ter um time feminino isso a partir da edição de 2019 justamente para dar tempo dos clubes organizarem o departamento de futebol feminino e aí cabe aqui uma crítica porque por exemplo o São Paulo já está organizando o São Paulo vai disputar o Paulista sub-17 o Flamengo está organizando o Flamengo é o atual campeão brasileiro já tem time uma parte seria com a Marinha ele põe a camisa na Marinha e as meninas mandam alguns jogos na Gávea mas por exemplo o Palmeiras está disputando a Libertadores esse ano atual campeão brasileiro e não tem sequer rascunho de esboço e não é porque eu sou palmeirense que eu vou mentir isso então por exemplo o Palmeiras é um caso muito evidente dessa falta de incentivo falta de apoio e no caso do Palmeiras isso é complicado porque o Palmeiras ele tem um histórico de modalidades fortes fora o futebol masculinas e femininas e hoje o Palmeiras ele é praticamente só futebol e não tem sequer rascunho o Santos o Santos o Corinthians tem o Santos é o único clube que mantém uma equipe de futebol feminino por ele ele paga salário ele registra ele dá o alojamento é completo e tem um departamento de futebol feminino assim que cuida do futebol feminino o Corinthians fez uma parceria com o Aldax que tinha feito uma parceria que tinha pego o time do Centro Olímpico então assim agora eu acho que o Corinthians incorporou mesmo mas eu não sei ainda qual que é o certo tá se tá lá registrou meninas eu não sei como é que tá assina o contrato a menina assinou o contrato inclusive joga em Osasco não joga no Parque São Jorge por exemplo joga em Osasco então são poucos os times o Palmeiras teve time feminino até 2010 mas só dava a camisa não se metia com nada e eu acho muito interessante você ter falado isso porque nós temos uma mulher agora lá uma mulher dentro do Palmeiras com poder é Dona Leila é é uma mulher com poder então ela eu acho que pô não sei a gente tá falando tanto de unir as mulheres a gente convoca tanto essa união essa sororidade por que não a gente ter uma mulher dentro do Palmeiras falando não vamos fazer sim até porque ele tinha vaga isso e falando do campeonato brasileiro a gente citou o Flamengo como o último campeão o campeonato é disputado desde 2013 teve o centro olímpico como o primeiro campeão seguido por ferroviária e Rio Preto todas tirando o Flamengo todas as equipes aqui do estado de São Paulo a Libertadores feminina é disputada desde 2009 e tem como o maior campeão o São José que faturou o título em 2011 2013 2014 as Sereias da Vila a equipe do Santos inclusive na época contando com a Marta foi bicampeã em 2009 2010 Marta e Cristiane não? Marta, Cristiane Fran tipo sei lá você fazer um time masculino com Cristiano Ronaldo e Messi meio que apelados tudo bem e a Ferroviária foi campeã em 2015 e a Libertadores disputada fora do Brasil porque é sede única é sede única porque e assim tem todo um movimento do comitê organizador local envolvimento de prefeitura secretaria de esportes o próprio clube que arruma para sediar a competição então nós tivemos em 2015 a Libertadores foi na Colômbia e esse ano que passou foi em Uruguai foi em Uruguai a gente teve e só em duas duas em duas ocasiões nós tivemos duas equipes não brasileiras campeãs da Libertadores Colo Colo em 2012 e a equipe Paraguai a Paraguai foi campeã da edição de 2016 que eu esqueci me perdoem a culpa é minha porque eu fiz um roteiro só os times brasileiros puxou a saquinha mas você vê de todas essas edições nós tivemos a supremacia no futebol sul-americano é brasileiro que eu não acho nada legal é porque mostra uma falta de competitividade incentivo ao esporte no caso e se o machismo impede o crescimento do futebol feminino no Brasil a realidade nos outros países da região é pior ainda é bem mais complicado embora a Colômbia tenha dado um salto a Venezuela também até porque a Colômbia sediou algum mundial na categoria não ultimamente sediou de base de base eu não lembro sediou a Libertadores de 2015 mas os relatos que eu tenho lá é que assim nossa foi um pouco precário precisava melhorar e tem que ter todo um cuidado para sediar receber as outras equipes nessa coisa de países em ascensão a China está desenvolvendo não sei se tornando uma potência mas a China está começando a ter um time Coreia a Coreia do Norte tem outro nome para usar para a Coreia do Norte também República Popular da Coreia República Popular da Coreia foi campeã mundial sub-17 e sub-20 o ano passado eu estava convenindo com o Chile o Chile sediou o Mundial sub-20 de 2008 que inclusive a Coreia a Coreia do Norte foi a vice campeã e voltando aqui para a nossa retrospectiva falar agora da Marta o destaque individual dela ela que foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA sendo vice em outras cinco ocasiões e duas vezes a terceira colocada e Lúcia você parou aqui também até pegando o gancho no título do nosso programa uma questão da invisibilidade do futebol feminino em outras regiões do mundo queria que você falasse um pouco dessa realidade vamos lá foi uma pesquisa assim coisa de teimosa coisa de quem gosta de pesquisar eu falei bom eu não vou falar do futebol feminino iraniano porque de alguma maneira isso já apareceu vamos procurar alguma coisa de acordo com as línguas aí fui lá botei futebol feminino em várias línguas e peguei na Albânia aí eu vi que a Albânia saltou da posição 136 do ranking da FIFA em 2011 para 72 em 2016 ela deu um salto aí eu descobri que ela tem uma competição nacional o calendário 2016 2017 com 10 equipes o KFF não sei se eu vou pronunciar corretamente o albanês Vlasnia Vlasnia não sei lidera o campeonato com 36 pontos esse time disputou quatro champions o clube foi fundado em 16 de fevereiro de 1919 mas me parece que o futebol feminino lá só começou em 2013 porque o escudo das meninas tem um 2013 a principal jogadora a jogadora mais antiga é a Suada Jachari não sei falar isso enfim é uma meio campista ela tem 28 anos ela também atua na seleção da Albânia como atacante e ainda tem a seleção sub-19 eu peguei até um vídeo eu compartilho com vocês depois da comemoração das meninas que elas já foram campeãs nacional e você separou aqui também um festival chamado Live Your Goals isso é da FIFA esse é um festival que a FIFA caminha aí por vários lugares às vezes até os mais remotos pra levar aí a cultura do futebol pras meninas fazer as meninas ter uma participação e eu cobro isso até hoje aqui que eu acho que a gente precisa aqui também do Live Your Goals o mais recente aconteceu em Montevideo na Irlanda e Nova Zelândia que eu peguei as atualizações mais recentes mas é um festival bem legal pra meninas que a FIFA aí desenvolve tá dentro do projeto dela do desenvolvimento e falar agora também do protagonismo das mulheres em relação a modalidade fora das quatro linhas também a gente comemorou recentemente a escolha da Emily Lima como a primeira treinadora da seleção brasileira mas tem outras funções também que as mulheres estão desempenhando fora de campo né a gente tem a Daniela Alves como assistente da Sub-20 né a Dani foi até pro Rio hoje teve convocação ela tá lá reunida passa 15 dias na granja na granja que é uma coisa também muito legal da gente dizer que acontece porque antes a seleção feminina principal não ficava muito na granja comari ficava num hotel a parte porque era bem priorizado as seleções até de base masculina e hoje a seleção feminina Sub-20 fica lá na granja também então tem um trabalho em conjunto da Sub-17 Sub-20 e a Dani assistente técnica do Doriva já é uma super conquista e tem uma menina também como assistente técnica do Luizão na Sub-17 eu não sei o nome não perguntei pra Daniela ontem falha minha me perdoe mas nós temos a Lea Campos a Lea Campos é a primeira árbitra a que foi presa a mulher brigou com Deus e o mundo pra poder apitar um jogo e ela tá bem exposta até no museu a história dela a gente tem a Zulaê Cobra Ribeiro que trabalhou junto com trabalhou meio junto com a Rose do Rio nesse processo do fim da proibição pouca gente sabe mas a Zulaê foi e a Ruth Escobar também preparando festivais aconteceu teve jogo no Morumbi com bastante gente eu acho que era não sei se era Palmeiras e Corinthians Corinthians e São Paulo feminino então são mulheres que brigaram fora de campo pra que a gente pudesse hoje pra tantas meninas poderem estar jogando bola a Zulaê que é advogada né ela que entrou aí com acho que foi um recurso no STF pra isso a pedido da Rose do Rio que foi uma super militante jogadora e que ia atrás dos caras lá pedir pra que a coisa acontecesse isso e também você separou aqui um fórum que aconteceu foi o primeiro encontro nacional de mulheres da arquibancada né essa participação também mais ativa como torcedores né esse encontro vai acontecer tá é pra junho vai ser no museu depois nós vamos dar mais detalhes mas nós temos meninas de organizadas do país é assim norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste a gente vai ter um super encontro de de mulheres de arquibancada pra 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 discutir é tudo que for possível em relação a participação da mulher na bancada né isso vai acontecer ainda eu só precisava falar já pra dar um e convocar né e se não me engano a nossa ouvinte Clarice do Rio Grande do Sul que é da torcida do Grêmio se não me engano ela já tinha comentado alguma coisa que ela pretende vir ou virar não sei alguma coisa assim é e cabe lembrar que uma das torcidas mais tradicionais do Rio de Janeiro a torcida organizada do Vasco a Tove teve como presidente durante muito tempo a Dulce Rosali né que foi a primeira mulher a ocupar um cargo de liderança à frente de uma torcida organizada no Brasil e só pra arrematar aquilo você também separou o caso de Nepal e Tailândia como duas dois países que vem investindo no futebol feminino e que tem obtido bons resultados sim o Nepal é uma coisa muito interessante porque assim eu me interessei pelo Nepal a partir de um documentário e aí fui buscar informações coloquei lá na língua depois traduzi fui atrás de notícias a gente se vira pra tentar alguma coisa eles tem uma competição nacional mas no site da federação não tem essa informação o que eu encontrei foram matérias espalhadas e eu sei que está rolando uma competição lá que se chama Red Bull Everest Inter Club Ladies Football Tournament meu Deus vou falar esse nome todo no nador e assim a condição onde que elas jogam lá é muito interessante esse documentário que eu vou deixar pra falar depois ele mostra muito bem isso e uma outra coisa interessante falando da Tailândia ela participou pela primeira vez no Mundial em 2015 foi no Canadá e ela caiu na primeira fase ela teve duas derrotas e uma vitória mas ela ganhou na costa do Marfim e foi uma sensação e checando o site da federação tailandesa eles estão com seleções até sub-15 então a partir da participação da Tailândia no Mundial começou a se pensar na base você vê que tem um trabalho sendo construído ali isso é bem interessante e aí pra fechar a gente tem os dois assuntos mais dois assuntos mais espinhosos que um não está no roteiro porque eu pensei nisso agora porque a Lua ela falou um pouco da questão da árbitra da primeira árbitra a gente comentou um pouco antes e hoje nós já temos várias árbitras e auxiliares mulheres porém tem uma existe uma não vou dizer denúncia uma crítica não debate que um dos critérios de ascensão da arbitragem feminina seria o estético porque a gente já teve a Ana Paula que posou na Playboy a gente teve uma outra que ficou famosa por questões estéticas também como você vê isso isso existe mesmo isso é só uma denúncia porque a arbitragem feminina ser vista no futebol masculino como um um apêndice um enfeite uma coisa assim como olha aí eu vou falar pelo que eu já presenciei eu fui passar alguns dias acompanhando a o primeiro curso de 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 formação era um curso de aperfeiçoamento de árbitras e assistentes da CBF em Águas de Lindóia era um curso da FIFA também para árbitras e assistentes é um trabalho que eu não teria nenhuma condição de fazer eu jamais seria árbitra ou jamais seria assistente pelo tanto que você tem que saber não vi até onde eu vi de um curso né eu não vi nenhum nenhum critério desse tipo eu vi todos os tipos de mulheres entre árbitras e assistentes lá é porque gostam de futebol agora se a gente tem algum critério desse é em sorteio aí eu já eu já desconheço de verdade eu eu digo o que eu vejo é o que eu vi desse curso que foi que foi bem legal e que eu aprendi bastante também é mas como a gente tem uma coisa sempre muito controlada por homens a gente fica sempre na dúvida cabe a dúvida falar peraí então por que que essa menina não é escolhida e tem e tem muita muita mulher competente fazendo esses papéis também né e até porque não é um papel muito fácil de você desempenhar arbitragem auxiliar não é eu imagino que seja muito difícil por isso que eu nunca jamais me atreveria mas eu eu fico ainda com a dúvida não ponho não ponho porque eu acho que a a esse sorteio eu não sei qual o critério nunca participei então fica um pouco complicado e falando ainda em relação a arbitragem né as regras do jogo também existe esse debate em relação a uma diferenciação das regras pro desenvolvimento do futebol feminino qual que é a sua visão nesse caso é a mais famosa o gol ser menor eu acho eu acho desnecessário assim eu acho que não precisa mudar nada porque você vê que tudo é uma questão de trabalho de físico tá do físico porque você vê meninas que vão correr os 90 minutos a mesma coisa nunca vai ser a mesma o mesmo sprint nunca vai ser a mesma força de um homem porque é uma questão fisiológica apenas né não tem nem o que discutir mas a mulher dá a conta ah o gol você vê meninas eu vi uma defesa da goleira Lini da seleção que assaltou absurdamente e ela não é muito alta e ela fez uma excelente defesa então é uma questão de você ter bons preparadores de goleiras pelo menos dentro do fundamento do goleiro então acho assim quando a gente cai muito nessa coisa de precisa diminuir o gol precisa diminuir a bola precisa diminuir o campo então com isso vem a diminuição de todo o resto também fala isso pro Prodome ou pro Jorge Campos que eram goleiros baixos e foram os melhores da sua geração gigantes né isso que a Lu mencionou né porque assim o futebol feminino ele em pouquíssimos casos a gente pode dizer que ele é 100% profissionalizado que ele tem uma estrutura então quando você pega por exemplo o futebol masculino o prêmio de melhor goleiro do campeonato espanhol que é considerado o goleiro espanhol todos os tempos é o Zamora foi goleiro na década de 30 40 e 50 ele hoje ele seria considerado um anão ele tinha um i70 um i71 com a profissionalização você vai ter atletas maiores a palavra é essa atletas não é homens ou mulheres atletas maiores atletas mais fortes com maior arranque e tudo mais e um exemplo que dá pra comparar um pouco é o basquete feminino nos Estados Unidos que é extremamente profissional e você tem lá qual o nome da irmã do Red Miller que era a maior jogadora de todos os tempos me deu um branco agora tudo bem isso a gente mas ela tem dois metros enterra enterrava tudo mais saltava quase da linha de lance livre e pronto porque você tem uma estrutura profissional é porque você começa a trabalhar autorrendimento a partir do momento que você está falando em competição que você vai colocar você vai atrair você vai atrair a televisão e isso é uma coisa que a gente discute bastante a gente tem que trair a atenção o que nós vamos colocar o que nós vamos apresentar nós vamos apresentar esses placares de 22 a 0 de 14, 11 que nem a gente já viu isso não vai atrair a atenção de ninguém a gente tem que estar ali com equipes pelo menos que competem competem de igual para igual e não que vai ser uma lavada porque esse placar elástico não é interessante então quando você chega no autorrendimento você tem que estar todo mundo ali nesse papel então eu acho que é bem isso conforme a gente for caminhando e a postura de atleta também vai ser muito exigido da menina ah você não é mais uma jogadora você é uma atleta então você tem que estar comprometida com o seu treinamento comprometida com a sua postura em tudo esse é o preço do avanço você quer ter melhor condição você vai ter que também arcar um pouquinho com o que isso é direito e dever então eu acho que com o tempo isso vai vai mudar eu posso só fazer uma só colocar aquela a curiosidade que eu anotei aqui que eu descobri também fazendo a pesquisa sobre futebol no Nepal que em junho desse ano vai rolar um jogo na base logo abaixo do Kilimanjaro que eles estão em busca do recorde de um jogo realizado em altitude mais alta e é só de mulheres então ele está contando com jogadores da Alemanha Argentina Egito Canadá Jordânia México Emirados Árabes Estados Unidos e Reino Unido eu achei bem legal te falar isso que eu falei que legal os caras vão jogar lá no Kilimanjaro como né pensa que louco depois jogar em Potosi vai ser fichinha fichinha aí eu falei eu preciso levar isso aqui porque eu achei bem legal depois eu vou compartilhar também que eu acho que é uma que é uma ideia bem interessante bem Lu a gente agradece a sua presença aqui trazendo vários dados novos em relação ao futebol feminino a sua história o seu presente e você foi jogando diversas dicas durante o programa mas a gente sempre pede também para o convidado indicar alguma publicação algum filme alguma música relacionada ao tema e você trouxe aqui uma coletânea de artigos muito interessante que eu queria que você falasse para o público ok é um livro chamado Mulheres na Área Gênero Diversidade e Inserções no Futebol organizado pela Cláudia Samuel Kessler da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a editora esse livro foi lançado ano passado ele conta com diversas com diversos artigos é bem interessante eu indico essa leitura e agora uma publicação mais autoral da sua parte queria que você falasse da exposição que foi realizada ano passado no Sesc é o futebol delas eu morro de saudade gostaria de ir com ela para outras unidades ainda não foi possível foi uma exposição para contar os 20 anos do futebol feminino mais especificamente da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos e fazer uma homenagem para a Formiga que ela ela esteve bem retratada em todas as em todas as edições me fugiu o nome é instalações ela esteve bem retratada em todas as instalações jogou as 6 edições que foram disputadas e eu já já tinha uma previsão dela fazer a se aposentar da seleção então eu achei que deveria homenageá-la e eu quero indicar um documentário que foi o que me inspirou pesquisar o Nepal que se chama o documentário Sunakali ele é do ano retrasado se eu não me engano de 2015 procurem é uma história muito linda de um time de meninas que cruza boa parte do Nepal para jogar futebol muito obrigado mais uma vez Lu e agora a gente passa para o mapa para falar da da luta das sufragistas e o movimento feminista até os dias de hoje Felipe voltemos ao século 19 para falar tanto da luta pelo sufragio universal mas também tentar abordar todos os aspectos das mulheres na sociedade e também o sexismo então mas aí é bom a gente deixar claro que a gente teve que fazer um recorte porque não dá para abordar todas essas questões todas essas lutas ou por um programa muito longo ou por assuntos complexos que fogem a nossa compreensão inclusive então aqui a gente fez um recorte histórico um recorte político e claro certamente nossos e nossas ouvintes vão mandar comentários adições e vocês lembrando que aqui é o ponto de partida para vocês quererem estudar e aprender mais então o marco aqui desse bloco como a gente falou por exemplo da rainha vitória falamos de monarcas do século 19 é a luta pelo sufragio universal é a luta pelo direito ao voto que ela vai acontecer por uma série de motivações mas principalmente que é o seguinte o acesso o crescente acesso das mulheres ao ensino formal uma inserção das mulheres na economia acelerada por conflitos como a gente falou no caso do futebol com a primeira guerra mundial por exemplo porém em momentos anteriores nós também temos isso então no Reino Unido em meados do século 19 nós temos um censo em 1851 no Reino Unido que mostra que 600 mil mulheres em Londres o que dá mais ou menos quase dois terços ali mais ou menos três quintos vai da população feminina londrina trabalhava em postos fabris em meados do século 1851 tá gente então nós temos uma inserção da mulher na economia ela vai passar a trabalhar fora porque agora nós teremos tanto mais oportunidades de trabalho como também o maior custo de vida o custo de vida geral vai diminuir porém nós temos outros elementos agora do custo de vida o custo de vida nas zonas urbanas passa a ser mais caro e isso não é uma questão ideológica isso é uma questão empírica e que pode ser vista hoje você comprar um pão em Moema é muito mais caro do que você comprar um pão sei lá na periferia de Porto Seguro então nós temos aqui uma inserção da mulher na economia e é aquela coisa agora ela vai passar a trabalhar ter acesso a instrução vai ter uma vida social fora do ambiente familiar e principalmente como cidadã produtiva ela vai querer ter voz também porque ah tudo bem antes mulher não votava porque lugar de mulher ia ficar dentro de casa cuidando dos filhos alguma idealização besta desse tipo lembrando que o fenômeno da dona de casa ele é muito mais restrito historicamente geograficamente do que a gente pensa tá mulheres no campo sempre trabalharam desde a idade antiga desde a idade média mulheres no campo sempre trabalharam serviços domésticos com finalidades econômicas sempre foram feitas então você pode ver lá obra de Machado de Assis estamos falando aqui século 19 brasileiro você vai ver a mulher que lava a roupa pra fora a mulher que faz bolos e doces pra vender a mulher que costura pros vizinhos em troco de pagamento então aquela idealização da mulher como a dona de casa que deixa a comida prontinha pro marido e cuida dos filhos e tá sempre com sorriso no rosto aquela coisa comercial de margarina isso foi um fenômeno que ele é muito marcado na geração baby boomer pós segunda guerra mundial e principalmente em sociedades industrializadas como Estados Unidos mesmo no Brasil nós já tínhamos um nível menor desse tipo porque repito e todo mundo aqui deve ter uma sei lá uma avó que é do interior e que fala isso ah não a gente o vô cuidava lá da plantação mas eu ia cuidar das galinhas pegar leite você tinha trabalho no campo feminino ponto final então a partir do momento que nas zonas urbanas nós temos essa inserção econômica das mulheres nós temos um aumento da luta pelo direito ao voto principalmente lembrando que sufragio feminino não necessariamente não coincide com sufragio universal então muitas vezes mulheres pobres não podem votar ou mulheres analfabetas não podem votar ou então mulheres sem propriedade não podem votar e aí nós temos como marco histórico a Suécia em 1718 em que mulheres que pagavam impostos podiam votar localmente mas isso foi rescindido 40 anos depois e nacionalmente o que foi rescindido 60 anos depois e desde 1734 mulheres que tenham propriedade sejam pagadoras de impostos e maiores de idade podem votar em eleições locais então nós temos aqui um marco no caso um marco histórico que não chega a ser um exemplo contemporâneo e como vocês viram tem limitações em 1756 em Uxbridge, Massachusetts nós temos o primeiro registro de uma mulher votando no continente americano que foi Lydia Taft que votou no conselho municipal por ela votou como viúva o marido dela era um cara extremamente influente um cara extremamente rico na região ele tinha falecido pouco tempo antes dessa eleição é um sobrenome conhecido ah não Taft teve presidente com esse sobrenome o marido dela faleceu pouco antes se não me engano eles não tinham herdeiros do sexo masculino ou eram menores e aí ela pôde votar em nome do marido então não é assim vamos ouvir a Lydia é tipo Lydia vote baseando no que você acha que seu marido votaria quase isso e nós temos diversos outros exemplos entre 1718 até o final do século XIX nós temos vários outros exemplos históricos mas sempre com limitações então apenas mulheres aristocratas apenas eleições locais esse tipo de coisa a primeira vez em que mulheres vão poder votar sem distinção vai ser primeiro na Nova Zelândia em 1893 que era uma colônia do Império Britânico porém com autonomia e todas as mulheres vão poder votar nas eleições para o parlamento porém elas não podem disputar cargos até 1919 já em 1906 o grão-do-cado da Finlândia que era uma possessão russa porém também tinha autonomia tanto que se tornará independente pouco tempo depois foi o primeiro governo do mundo a dar às mulheres direitos políticos completos tanto a votar quanto a concorrer a cargos e é o primeiro lugar na Europa que vai permitir mulheres a votarem em 1911 nós temos falando aqui na América Latina o caso da médica Julieta Lanteri na Argentina que pediu na justiça o direito a votar e teve concedido ou seja não foi uma regra geral foi uma mulher que pediu na justiça o direito a votar em 1917 o Uruguai é o primeiro país a colocar na sua constituição o direito feminino o direito feminino ao voto em 1920 os Estados Unidos finalmente faz uma emenda federal que coloca que todas as mulheres podem votar e concorrer a cargos por quê? porque é bom lembrar que legislação eleitoral nos Estados Unidos é estadual então você tinha estados que mulheres votavam e tinha estados que mulheres não votavam então em 1920 nós temos uma emenda feita pelo governo federal à constituição estabelecendo o voto feminino universal e finalmente em 2015 nós temos o último caso parece que foi ontem quase isso e a gente até falou disso várias vezes no nosso programa semanal o Xadrez Herbal em 2015 a Arábia Saudita estabeleceu que as mulheres podem votar e concorrer nas eleições municipais porém lembrando que a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista e que as eleições municipais são como se fosse conselho de vereadores decidem coisas extremamente banais então não é um cargo de poder no caso como a gente falou votar não significa necessariamente poder ser eleita em 1872 nós temos um caso simbólico que o Partido dos Direitos Iguais apontou a ativista Victoria Woodhull como candidata para a presidência dos Estados Unidos por ela não podia concorrer então foi uma candidatura protesto de forma simbólica e as primeiras parlamentares foram eleitas justamente na Finlândia em 1907 logo no ano seguinte vindo aqui para os marcos temporais no Brasil falando aqui ainda do voto em 1932 na nova constituição é colocado o direito ao voto feminino porém não desculpem na lei eleitoral para a constituinte que vai elaborar a condição de 34 porém as mulheres só vão votar para presidente em 1945 porque o Vargas logo depois o Vargas é eleito antes da constituição e aí quando nós teríamos uma eleição presidencial ele dá o golpe do Estado do Novo em 1937 a primeira parlamentar brasileira eleita foi a Carlota Queiroz médica e pedagoga que foi eleita justamente para o parlamento constituinte entre 34 e 35 Antonieta de Barros foi a primeira eleita negra em 1934 também para a Assembleia do Estado de Santa Catarina deputada estadual nós temos a Eunice Michiles como a primeira senadora do Brasil ela foi ela foi acendeu ao cargo em 79 como suplente pois o titular morreu ela era da Arena lembrando que a princesa Isabel ocupava uma cadeira no Senado mas por ser princesa os filhos do imperador tinham cargos no Senado as primeiras senadoras brasileiras eleitas pelo voto direto serão apenas em 91 tá 26 anos atrás com Júnia Marise do PRN de Minas e Marluce Pinto do PTB de Roraima a primeira governadora no Brasil será Yolanda Fleming no Acre em 86 que assume com a morte do titular ela era vice na chapa a primeira governadora eleita diretamente será em 95 apenas Rosiana Sarney no Maranhão eleita pelo voto direto e em 2010 teremos a primeira presidenta o presidente mulher se preferirem Dilma Rousseff eleita também pelo voto direto a princesa Isabel foi a mandatária maior do país como regente por três vezes inclusive quando assinou a lei áurea quando assinou a lei áurea e antes da Dilma nós tivemos não foi a Rosa Weber a presidente do STF foi presidente do Brasil por dois ou três dias e lembrando também antes da Dilma no período republicano nós tivemos a Ellen Grace como presidente do STF assumindo a função de presidente da república por dois ou três dias porém no Brasil isso a gente está falando numa escala nacional no nível federal a gente tem uma questão curiosa que foi uma lei estadual do Rio Grande do Norte em outubro de 1927 então por conta disso a primeira eleitora registrada no Brasil é uma mulher do Rio Grande do Norte Celina Guimarães Viana e a primeira prefeita eleita no Brasil foi no Rio Grande do Norte em 1929 Alzira Soriano do partido republicano foi eleita prefeita de Lages no Rio Grande do Norte aos 32 anos de idade aí em 1948 nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos que estipula direitos iguais tratamento igualitário ambos os sexos porém é bom lembrar que a ONU até hoje não teve uma secretária geral quase teve recentemente na eleição que escolheu o Antônio Guterres e aí a gente sai da luta pelo sufragio e vamos aqui por um breve histórico do feminismo porque o sufragio é uma luta política feminismo são questões não só políticas mas também sociais econômicas e culturais um marco do feminismo contemporâneo é o livro O Segundo Sexo da Simone de Beauvoir de 1949 e aí nós temos uma série de direitos básicos e legais que são discutidos pelo mundo no Brasil hoje como casamento forçado ou arranjado inclusive de crianças a questão do aborto mulher não ser considerada para depor como testemunha num caso de justiça e isso acontece em vários países no Iêmen por exemplo a mulher é meia testemunha isso é sério se uma mulher acusar uma tia de alguma coisa não conta agora se um homem acusar uma tia de alguma coisa e uma mulher testemunha igual é como se fosse um agravante olha também tem uma mulher que disse mas ela não conta com uma testemunha completa uma pessoa autônoma mulheres não poderem ter emprego sem aprovação no marido vítimas de estupro poderem ser penalizadas as mulheres as vítimas mortes e ataques por honra da família marido traído filhos ou pais por não seguirem a vontade da família e isso é muito conhecido na Índia e no Paquistão por isso acontece no mundo inteiro incluindo no Brasil é bom lembrar sem hipocrisia violência doméstica feminicídio e desigualdade desigualdade salarial desigualdade de tratamento e também abuso abuso moral abuso físico abuso sexual em ambiente de trabalho tudo isso é debatido hoje inclusive a gente tem um programa no xadrez herbal com a economista Regina Masalosi falando um pouco sobre a desigualdade salarial entre mulheres no ambiente entre homens e mulheres no ambiente de trabalho Outra questão que muitas vezes entra nessa discussão é das mulheres nas forças armadas algumas pessoas alegam que mulheres não terem serviço militar é um privilégio outras pessoas alegam que mulheres não terem serviço militar é na verdade um preconceito é serem tratadas como cidadãs de segunda classe nós temos alguns países que tem serviço obrigatório para mulheres serviço militar obrigatório que são Bolívia Chad Eritreia Israel Moçambique Coreia do Norte e Noruega no caso de Israel inclusive as mulheres assumem postos de combate caso se voluntariem são pilotas de casa de combate de helicóptero servem em tanques então serviço completo nós temos casos de mulheres militares mas voluntárias em outros países como nos Estados Unidos nos Estados Unidos nós já temos mulheres em cargos nos mais altos cargos como generais almirantes no Brasil nós temos um exemplo histórico que é Maria Quitéria que lutou na independência vestida como homem disfarçada de homem temos vários outros exemplos históricos hoje o Brasil aceita mulheres nas suas forças armadas talvez o maior exemplo histórico disso e até um pouco lendário o da Joana Dark e vindo um pouco para o histórico do feminismo brasileiro um breve panorama um dos principais nomes do início do feminismo no Brasil foi Berta Lutz uma paulistana que viveu de 1894 faleceu em 1976 ela criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922 que foi uma sucessão da Liga para Emancipação Intelectual da Mulher que tinha sido criada em 1919 em 1976 nós temos a criação do SOS Mulher após o assassinato de Ângela Diniz pelo seu então companheiro o Doca Street que fica impune pelo assassinato e em 1980 nós temos o primeiro programa de mídia de massa voltado para o público feminino e questões femininas que é o TV Mulher na Globo em 1980 apresentado pela Marta Suplicy que hoje é senadora então sexóloga então sexóloga e aí falando um pouco de líderes mulheres no período contemporâneo nós temos a primeira líder mulher eleita na história é a Sirimavo Bandaranaike que foi premier do Ceilão atual Sri Lanka entre 1960 e 1965 alguns exemplos históricos nós temos Indira Gandhi que foi premier da Índia em 1966 e 1977 Golda Mer que foi uma das principais líderes da história da fundação de Israel foi premier em 69 a 74 Isabel Perón presidente da Argentina em 74 a 76 que foi derrubada pelo golpe militar a Margaret Thatcher que foi premier britânica de 79 a 90 a Benzamir Buto que foi a primeira mulher a liderar uma nação muçulmana premier do Paquistão em 88 a 90 depois de 93 e 96 a Tansu Siler que foi premier da Turquia em 93 e 96 e um exemplo recente nós temos a Atifet Jagjaga que presidiu Kosovo de 2011 a 2016 ela foi a mulher mais jovem a ser eleita aos 36 anos ela é a mulher que foi eleita menos tempo após o estabelecimento daquela entidade após 3 anos de independência independência do Kosovo que é não é reconhecida por parte da comunidade internacional nem pelas pelas Nações Unidas mas você sabe mais sobre isso ouvindo o programa anterior também e ela é uma muçulmana sunita mas ela mostra o cabelo ela participou de eventos enfim ela é uma pessoa ocidentalizada digamos assim não sei qual seria o termo correto mas e aí chefes de estado atuais mulheres a Ellen Johnson e aí nós temos tanto chefes de estado em governos parlamentaristas como em governos presidencialistas e a gente não vai fazer essa distinção aqui nessas listas mas nós temos a Ellen Johnson Sirleaf na Libéria desde 2006 a Dalia Guir mano Gribaus Caite enfim da Lituânia desde 2009 desculpa Dalia Michele Bachelet no Chile que está no segundo mandato que está no segundo mandato e a Mari Luise Coleiro Preca de Malta que estão desde 2014 a Colinda Kitarovic na Croácia e aí uma coisa circula uma série de montagens de fotos falando a presidente da Croácia é uma presidente desculpa a foto desculpa o tempo é uma presidente atraente e aí mostra fotos dela na praia só que assim aquela mulher mostrada é uma modelo que na verdade é a Coco esposa do ICT rapper americano não é a mesma pessoa elas são parecidas de rosto então muita gente acaba caindo mas enfim a Kitarovic na Croácia Bidia Dev Bandari no Nepal a Mena Guribe presidente de Maurício desde 2015 e Rio da Reine nas Ilhas Marshall Tsai Ing-wen em Taiwan e Kersi Kajulaid desde 2016 e até semana passada a gente tinha a Coreia do Sul também é a Coreia do Sul e como chefes de governo nós temos a Merkel que é a chanceler da Alemanha de 2005 a Sheikh Hassina primeira de Bangladesh desde 2009 Herda Solberg na Noruega desde 2013 a Saara Kungol Geua na Namíbia e a Beata Sidzizlo na Polônia desde 2015 e finalmente a Aung San Suu Kyi que é nova da paz em Mianmar antiga Birmânia e a Tereza May no Reino Unido desde 2016 ou seja hoje nós temos aí várias líderes mulheres em diversos países tanto como chefe de estado como chefe de governo mostrando aí que não é uma questão apenas de enfim uma questão pontual mas ao mesmo tempo é um número bastante pequeno se nós pensarmos que temos aí 200 países no mundo não chega a ser 10% dos estados do mundo e nós temos vários países que jamais tiveram uma líder mulher como os Estados Unidos por exemplo a maior economia do mundo nunca teve uma líder mulher a Rússia barra União Soviética nunca teve uma líder mulher então nós temos aí embora seja um número razoável um número significativo e exemplos que repito espero que as pessoas aprendam vão pesquisar mais demos exemplos históricos também por causa disso incluindo no mundo muçulmano aí de grandes potências assim a Margaret Thatcher por mais que eu e ela sejamos ideologicamente opostos basicamente assim estamos falando de governar o Reino Unido num período extremamente delicado ainda por cima então Indira Gandhi pós-colonialismo Indira Gandhi venceu guerra contra o Paquistão sob a liderança dela então temos aí vários exemplos históricos e contemporâneos que esperamos que sejam interessantes aí para os nossos e nossas ouvintes bem Felipe você tem alguma indicação cultural para os nossos ouvintes em relação a algum dos tópicos que a gente debateu aqui então eu tenho uma dica que foi um filme que eu assisti recentemente vi no cinema que é o filme As Sufragistas foi inclusive o último filme que eu assisti no cinema coincidentemente antes do nascimento do meu filho isso explica bastante eu sei que vocês não confiam em mim para ficar de babá mas quando vocês voltarem a casa vai estar toda cheia de cera mas que é um filme que conta a história pela luta pelo voto feminino na Inglaterra no Reino Unido a Mary Streep tem um papel nesse filme a Mary Streep que recentemente foi centro de muita polêmica mas é uma ponta por conta das frases do Trump superestimada alguma coisa assim mas é um filme bastante interessante é um filme que não romantiza mostra por exemplo que os movimentos usavam de violência como ferramenta para sua luta mostra como o governo usava de violência contra essas mulheres também então é um filme bastante interessante que fica a recomendação a sufragistas para quem for assinante da NET sem querer fazer jabá mas tem no Nau se quiser assistir eu vou indicar o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino idealizado pelo Museu do Futebol e que a Central 3 participou registrando inclusive eu pude fazer entrevistas com alguma das figuras que tiveram importância ao longo dessas últimas décadas do futebol feminino no Brasil então vou linkar lá o hot site desse projeto que ocorreu em 2015 bem Felipe para encerrar o programa eu vou indicar uma música que para mim é um dos maiores exemplos de sororidade contemporânea porque uma questão que não pode passar batida é da difícil situação das prisioneiras no sistema carcerário brasileiro então vou pegar um rap aí de um dos primeiros conjuntos de rap feminino no Brasil Visão de Rua da finada de Nadi lá de Campinas com o tema Irmã de Sela que eu acho que é uma música muito emblemática para questões que a gente não conseguiu debater aqui no programa mas que não podem passar batido então vocês ficam aí com Visão de Rua cantando Irmã de Sela que eu acho que eu acho